Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers, mano, esse killerzinho aqui que mata os outros do coração também Esse killer é maravilhoso, de verdade, eu gosto muito de jogar com ele porque ele é um dos killers que mais tem a diferença nos addons O que mais muda a gameplay dependendo do addon que você usa, então eu acho um dos killers mais divertidos do jogo, de verdade Ele é muito bom e muito divertido, eu gosto muito E eu decidi trazer a melhor build pra ele, a build com mais, a mais engraçada, a mais divertida de se usar Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha bem divertida que eu vou usar com ele, tá bom Essa build é bem boa porque é bom pros addons que eu tô usando dele, vocês já vão entender o porquê Enfim, essa build consiste no Hex Hunted Ground, que ficam dois totens relegados no mapa Esses dois totens são fakes, ou seja, se o cara destruir um desses totens, todo mundo fica exposto por um minuto Todo mundo cai em um hit só por um minuto Então imagina, o Jump Scare Miles, que é o conseguir ver os caras através da parede, então né mano Eu pego os caras de surpresa, os caras já caem numa só, então funciona super bem, velho Aqui eu vou com o Monitor Abuse pra poder ter zero raio de terror porque eu fico no level infinitamente Eu já vou explicar pra vocês o porquê E com o Monitor Abuse meu raio de terror fica zero, tá ligado? Os caras não sabem que eu tô por perto, então é bem interessante Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu ganho uma stack no total de 8 Quanto mais stacks eu ganho, mais rápido eu vou recarregar minha arma depois de ter dado um hit em alguém Mas caso eu bata na obsessão eu perco dois stacks, então eu tenho que ignorar a obsessão E ir só em quem não é a obsessão pra poder conseguir minhas stacks e conseguir recarregar minha arma bem rápido E aqui eu vou com o Hexivore Hope, que basicamente é um totem Caso destruam esse totem, esse perk acaba Mas caso esse totem dê certo, meu amigo É o seguinte, com 3 stacks eu consigo matar os caras numa porrada só Os caras já caem numa porrada só E com 5 stacks eu consigo dar more nos caras, eu consigo matar eles no chão Só que caso destruir o totem já era o totem Então pra conseguir esses stacks eu preciso deixar um cara no gancho e estar a pelo menos 24 metros dele Caso salvem esse cara e eu estiver a pelo menos 24 metros eu consigo uma stack Então é basicamente isso É bem interessante esse perk, se der certo acabou a partida É o melhor perk do jogo, de verdade Caso não fosse um totem seria o melhor perk, né É que eu vou com o Scratch de Mirror Que aí é o seguinte, gente Quando eu tô usando esse alão eu não posso upar o meu tier Eu não posso ir por tier 2 nem o tier 3, tá bom? Eu tenho que ficar no tier 1 E no tier 1 eu não tenho long hit nenhum e eu sou super lerdo Mas em compensação eu consigo ver os survivors através da parede quando eu stalkeio Quando eu tiver pelo menos 32 metros dele eu consigo ver eles através da parede Então é muito bom pra dar susto, de verdade, velho Ainda ganho mais ponto por isso, então é muito bom esse addon de verdade E aqui eu vou com o More Friends mesmo Que como eu disse pra vocês é o perkzinho que dá um long hit maior Porque como eu disse, né, quando eu tô no level 1 o long hit é menor E com esse addon eu consigo dar um long hit um pouquinho maior Então é bem essencial usar nessa build esse addon, velho E aqui eu vou com Shattered Glasses, tá bom? Pra poder cair no Ledes Memorial Porque essa build só funciona nesse mapa e no The Game Talvez lá naquele mapa do Demogorgon também Se quiser eu posso até trazer um vídeo naqueles mapas lá diferentes Não só nesse, né? Mas eu vou botar esse que pra mim é o melhor Então é bem divertido, só funciona ali E é muito bom de verdade, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá Com o nosso Jump Scary Mas finalmente, faz tempo que eu não vou com o Jump Scary Mas vamos ver se vai dar bom isso aqui, velho There we go, there we go, mano Ó, mensagem do Discord Tem certeza que você foi olhar seu Discord agora pra achar que era o teu, né? Tô ligado, tô ligado, mano Tô ligado, acontece, velho Já ia ter ficado calado que vocês vão ficar bugados Fala, ué, como assim mensagem de Discord se ninguém falou comigo, velho Ó, tem isso ali, tem isso ali, ó Deixa eu ver se dá pra me ver dali É, dá pra me ver Um consegue me ver, o outro não Ela avisou, ele deve entrar em party, provavelmente, então Destruíram o meu Totten Acredita que destruíram o Devour Hope, velho Os caras são uma lenda, mano Os caras são uma lenda, velho Na moral Como é que pode o meu azar? Olha o meu azar, velho O quão azar eu tenho é ilastimável, mano Será que ela vai descer aqui? Meu sonho, sabia? Meu sonho é ela descer aqui Ela não vai descer aqui, ela não é louca, né? Ela não é louca Vamos sair dela, vai Vamos sair dela Vamos vir aqui, ó O cara tá descendo o bagulho ali Ela tá ali Vamos lá no beijo, não vai matar o cara do coração Porque ele vai abrir caixa E a gente consegue dar um catchzinho nela Ou não, né? Porque ela vai me ver chegando Mas, de qualquer forma, a gente vai dar um hitzinho nela Oh, 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 not one day Carro Not one day, queridinha Tchau Agora se destruíram meu totten Olha isso, eles tão achando os totens muito rápido, velho Mas agora destruíram certo, destruíram certo Tá safe Destruí o meu hunted ground E agora Nossa, vai matar Imagina se ele não destrói Eles só acham onde é o The War Hope Imagina Como é que ela sabe que eu tô ouvindo, velho? Não sabe não, né? Não sabe Nota o D aí, queridinha Beleza Hunter de Graude fazendo efeito Fazendo efeito Very nice, very nice Ok, bora lá, vai Engancho ela aqui E a gente volta lá no base, velho Eu quero ver quem vai salvar ela Eu quero ver o louco que vai salvar ela Mas não vai mesmo O cara não vai mesmo, velho Até acabar o Hunter de Graude O cara não vai salvar ninguém, não, velho Eu duvido muito Eu duvido muito, velho Ó, tá bem ali, ó Alright Beitada Beitada, querida Meu Deus, eu nunca vi um Hunter de Graude dar tanto certo, velho Dar tão certo assim E o cara vai morrer na primeira enganchada lá no base, velho Coitado, velho Será que vão salvar? Direto? Não, o cara morreu mesmo, velho O cara morreu na primeira enganchada, mano Cadê o outro agora? Cadê o outro, velho? Olha essa... Ah, tá ali salvando Olha essa partida, velho Meu Deus do céu Nem fizendo, velho Nem ferrando A menina vai dar de cara comigo aqui, ó Oi, querida Tudo bom? Como é que vai a família, velho? Tudo bom? Tudo tranquilo aqui? Tem palha? Deixa ali, tem janela Vamos nela, vai Ela aqui Foi ela que salvou, não foi? É, foi ela que salvou A outra ali que tava no gancho Very nice Very nice Vem cá, querida Essa partida aqui já tá GG, mano Cinco giradores Uma aqui Não vai ter como Não vai ter como, velho Beleza Pegamos ela Agora provavelmente A outra vai salvar o cara Ainda tem jogo Ainda tem jogo, velho Só bora, só bora, mano Ok, dá um enganche A janela aqui Alright Demo a usar com o totem Mas relaxa que vai ter Duas partidas nesse vídeo Então Vamos ver se na próxima A gente dá sorte com o totem, né, velho Vamos ver Hello Dead hearts Dead hearts Oi, querida Tudo bom? Agora Ela vai ter que tacar Senão ela vai se ferrar, velho É Esse é a galera que eu te ouço Ouço porra Ouço nada, velho Ok Será que ele vai ficar ali Se enrelando? Essa aqui que foi salva Ou a que foi que salvou? Essa aqui foi a que foi salva Ok Então vamos deixar ela no chão E vamos atrás da mina que salvou Cadê ela? Tá bem aqui, ó Agora eu quero ver Ela vai voltar, ó Hello Ah, dead heart também Eu não acredito, velho Esqueci do dead heart, mano Nossa Quase que a gente pega ela, velho Nem ferrando, mano Ok Esqueci que ela podia ter dead heart, velho Na minha cabeça ela não tinha, mano Olha Olha essa mina aqui Olha como é que ela vai Olha como é que ela vai Meu amigo Meu amigo Meu amigo Será que ela tem DS? Fala no gancho, né? Tem nada Tem nada Essa aqui tem DS, né? Essa aqui deve ter Não tem também? Ok Então vamos enganchar ela aqui, velho Bora enganchar, velho Tem essa não, mano Essa aqui é a segunda dela também Eu acho, né? Eu acho que é a segunda Não lembro agora Mas eu acho que é assim Ok Very nice Very, very Very nice Very, very Será que ela vem pra cá? Ela tá dando mal aqui Será que elas vão passar aqui? Meu sonho Meu sonho Ela não faz ideia que eu tô vendo a outra Tô tendo danjinho como se não tivesse venda Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Noto dei Notei mais da diária, ela já gastou Será que ela vai querer salvar a lanterna? É, noto dei Não vai salvar ninguém a lanterna não, queridinha Não, 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 não Alright, ela correu pra cá Aqui não tem janela Não tem pallet Ah, não tem a pallet Só que essa pallet é muito ruim, velho Só que eu sou mais level 1, né? Ok, eu sabia que ela ia fazer isso Aqui é GG, amiguinha Não tem o que você fazer Não tem o que você fazer, velho Desculpa Dead hard Not today Not today Ok, vai Vou me enganchar Acho que essa aqui Ah, não, ela tem DS, é verdade Eu nem lembrava que ela tava no gancho, velho Nem lembrava Onde ela foi? Ela saiu correndo pra lá E as rosas foram pra onde? Agora eu não sei Ah, elas tão ali, se rilando, ó Tão se rilandinho ali, tão se rilandinho ali, ó Será que ela consegue me ver daqui? Tentar chegar o mais perto possível sem ela me ver, né? Ela me vira, ela me vira Ela me vira Foi pra minha direção, querida Uma pena, né? Uma pena 3-6 eu não vou tomar, velho Vai ter que arranjar outra forma de fugir do hit Ela vai voltar agora? Nope Ela vai ficar nessa parte aqui que é muito boa Eu tô escondendo red light Não sei por que isso não tem red light, né? É mania mesmo É só mania, velho Ok, consegui ouvir ela agora Que delícia Aqui não tem mais pallet Ela já gastou, não Não gastou dead hard Agora gastou regeg Vou cair só num dead hard, né, velho Só no primeiro que as vezes eu caio, mano Depois não tem como, né, velho Desce também, ó Off course Off course Off course, velho Agora eu vou dar a volta por aqui, ó Se ela pular é meu sonho, sabia? Se ela pular é meu sonho Nossa, pula, por favor Por favor, pula Por favor, pula, velho Meu amigo Pula, 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 pula Vai, 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 vai Tô esperando, tô esperando Se ela pular vai ser muito engraçado, velho Vai, 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 vai Eu tenho o maior tempo do mundo, querida Faltam quatro giradores só Ela só ocorre, ela fez certo, ela fez certo Numa jogada desesperada ela poderia pular, tá ligado? Mas ela não pula, não Acontece de tu pular, mano Haha, vamos ir pra onde ela vai Tá viajante, tá viajante Bom, pelo menos não tô fazendo nada Vou tentar pegar essa aqui de surpresa Aí é o que eu quero ver Ela tá num lugar muito ruim, velho Ela tá num lugar muito ruim Hello O bagulho é isso, mano Tem que ter paciência Tem que ter paciência jogando com jumpscare mais, velho Tu não pode ser afobado Tem que esperar o momento certo e atacar, tá ligado? Esperar o momento certo e vai, velho Muito bom Aqui ela já morre aqui A ninhazinha tá aqui A gente nunca que vai ficar easy com ela, né? Porque a gente não é burro Eu quero que ela se cague de medo Deixando que eu tô nela Enquanto isso a gente vai tá aí na outra pessoa Ela fica lá se borrando toda Ainda mais que tá machucada Agora é só tentar achar outra pessoa Vamos ver onde é que ela tá Tá lá, ok Alright, alright Vamos ver agora se ela vai dar de cara comigo aqui Meu sonho Tá dando um walkzinho Ei, querida, tudo bom? É, not today Caralho, é muito bom, velho Muito bom Beleza, agora eu vou me enganchar lá aqui Cadê? Acho que todo mundo já morre no gancho, né? Todo mundo já morre, velho Não tem como Agora é que a gente vai ver se eu tô no armário Ou alguma coisa Porque se eu não tiver vendo ela é porque ela tá no armário, tá ligado? Será que ela vai ficar no armário eternamente? Muito bom se ela ficar, né, velho Agora, I don't know where she is Ela vai ter que sair do armário em algum momento E aí, quando ela sair, eu vou vê-la Morar que a gente não esteja lá Se a gente não tá pra lá, é GG pra ela, mano Ela me viu? Ela me viu, eu acho Eu acho que ela me viu Ela me viu agora, agora ela me viu Agora não tem como Ali, cadê? Aonde? Aonde? Cadê? Tá, de alinhazinha Eu acho que eu conheço Eu acho que ela lá Eu acho que eu conheço ela Ela assiste minha live Inclusive Me segue lá no Twitch Faço livezinha lá, ó Ela é uma das que vê minha live, velho Tá vendo? Dou a head pra ela Não vou dar a head, sabe por quê? Porque eu quero ponto Eu quero ponto, tá ligado? É isso que eu quero Eu quero ponto, querida Senão não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo Tá bom, vai Vamos ver se a gente acha essa head Vamos ver se a gente acha essa head Vamos lá Vamos dar head pra ela Ok, bora lá Caramba, caiu o mesmo mapa, velho Coincidência Parei, 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 parei Ok, bora lá, velho Vamos ver se a gente acha alguém já de cara aqui, velho Eu queria ter botado o Enlop Butcher Mas agora eu quis fazer uma build um pouquinho diferente Que pode dar certo também Os caras não fazem ideia que é um Jump Scare Mas pode ser que eles façam porque Dificilmente um kill rebota esse mapa Porque esse mapa é muito bom pra Survivor Tá ligado? Será que eu vou me ver passando? Não me viram passando, velho Será que isso é um sonho? Droga Ih, tá presa, tá presa, querida Ai, caralho, velho Ok Meu Deus, o que ela fez, velho What the fuck? Espera que eu sou mais lento que uma Pemba Nossa Senhora Meu, se eu pego ela aqui, velho Ia ser, tipo, impossível pegar ela, tá ligado? Ela fez tanta merda que quase eu peguei, velho Ok, vai Vamos ficar nela lá Porque a gente não é bobo, né A gente não é bobo, a gente não é bobo Vamos ver outros geradores, velho Vamos ver se tem gente no meu totem Não tem Tá safesaço Bom, ela me viu Eu não posso nela até porque ela é obsessão também, né, velho Então É meio desvantagem pra gente Hello, querida, tudo bom? Por isso que o sprint busher aqui ajudaria demais, velho Vamos dar um Deixa eu tirar esse girador aqui, então Very nice, very nice Vamos ver se tem gente aqui por perto A mina já vazou tremendos A outra que tá aqui no meu totem não tá Tá safe Ela subiu ali porque esse lugar É o mais safe pra onde você pode ir Quando você tá na merda Se ela descer aqui seria meu sonho Vai, desce, 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 desce Aqui não passa, né Não, aqui não passa Então nem vou ficar nela Então nem vou ficar nela Vamos vazar, velho Ali é o lugar mais safe que você pode ficar Porque é impossível Você cair pra um jumpscare mais ali, velho É impossível Não tem como, tá ligado? Aqui a mina tá ali andandinho Como se não tivesse Como se não houvesse amanhã Como se não fosse ninguém Agora ela vai ir pro gerador bem tranquila E vai dar de cara comigo Uma pena, né, querida? Ela nem me viu, velho Tá destruindo o meu totem Destruindo o meu hunted ground Será que o meu hunted ground Tá ali em cima? Não, eu não sei se eu olhei de cima Mas ok Vamos tentar ser o mais rápido possível Destruir o meu Desenvolve hope já Então tanto faz, né, velho É, mano O totem tu tem que dar muita sorte De não acharem, velho É muito raro não acharem os totem, tá ligado? Tem que ser um mapa muito bom pra isso Tipo um The Game, tá ligado? Droga Droga, velho Vamos lá, vamos lá Que a gente tá derrubando numa só Por enquanto Então a gente não pode dar mole, velho A gente não pode dar mole, mano Vamos ver se a gente consegue pegar os caras ali Rocketzinha ali Cadê o Jake que vazou já tremendos A outra tá bem ali em cima Tá até agora ali, velho Meu Deus do céu O que ela tá fazendo até agora ali, mano É, mas já vai acabar o bagulhinho Mas dá tempo Dá tempo, dá tempo, velho Ela não vai descer nem ferrando Ali tem uma paletezinha Vamos ver se a gente consegue baitar ela aqui Hello Uhul Uhul Que delícia Muito bom Muito bom, velho Que perfeito, mano Na hora que acabou Conseguiu aproveitar bem Esse Ranta de Ground também Tu conseguiu uma down Já é uma boa Já pra uma aproveitada Com o Jumpscare Mar Principalmente Very nice, mano Ok Bora lá, velho Bora lá que já acabaram Com meus totes Agora eu tô com menos duas perks, velho Só tô com meu Save the Bash E o meu monitor Pra ter zero Raiz de Terror, né, mano Eu já expliquei isso do vídeo aí, né, velho Ai, cara Ok Será que eles ficaram lá rilando, velho Muita loucura Se eles ficaram lá rilando, velho Nossa, esse mapa eu buguei agora Muita loucura eles fazerem isso, velho Eu tinha que ter botado o Rilop Rilop é muito importante Pra esse Jumpscare Mais aí Mas ok It's life Eles não tão me vendo Aí eles me viram assim Eu acho Ou não Fazer que agora a gente vai no Jake Cadê o Jake? O foda é que ele tá indo pro looping muito bom Ah, não Ele saiu do looping bom Tá safe, tá safe Aqui É, pegamos Aqui é hate Aqui é hate Não tem como, velho Tomar 3x Jumpscare Mais É foda, velho Porque é um hitzinho Só de meta Tem que chegar mais perto do cara Se eu chegar mais perto E errar o hate Meu amigo do céu Tem que treinar mais, mano Na vida Ó, tem gente ali, ó Beleza, mano Vamos tentar se camuflar aqui Não tá me vendo ainda Do nada eu cheguei Beleza, beleza Tamo com 3 stacks já Vamos tentar evitar Ao máximo a obsessão Tomara que essa aqui Não seja a obsessão Eu acho que Infelizmente ela é Deixa eu ver Não, não é Tá safe Ainda tá machucada Que delícia É, não deu A gente pula muito devagar Por estar na level 1 Tá ligado Alright A gente vai ter É, aqui não vai ter como pegar Ficar em chase nunca é bom Tá ligado Ficar em chase com ele Tu pode se ferrar muito Então não vale a pena Opa Que delícia Ele não me viu Nice Very nice, mano Very nice Aqui a gente tem que pegar Os caras de surpresa Tá ligado Essa que é a questão Ele vai voltar agora Provavelmente Não voltou? Ele me viu vindo pra cá E não voltou, velho What the fuck Aí o cara se matou na moralzinha Oi, querido O cara não me viu Que delícia, mano Ok Olha lá, vai É a primeira dele no gancho? Não lembro agora Acho que é É a primeira dele Ok Pra que barbecue, né? Se a gente tem um bagulhinho Não tem ninguém aqui Por perto dele Então tá safe Eu veria geral no barbecue Então se essa pessoa Entrou no armário Ninguém aqui Vamos dar um chutinho aqui então Very nice Vamos dar uma olhadinha pra cá Pra ver se ninguém salvar Tem gente bem ali, ó Vê se a gente pega aqui De surpresa Que eu já vi o cara Vindo pra cá Vamos ver Ele correu pra lá, na verdade Eu tive a impressão De que ele veio pra cá Mas ele correu pra lá, na verdade Nota o day Ah, ela obsessou Não posso ir nela, velho Ah, eu vi o bagulhinho aqui Eu achei que era a gente, velho Ah, uma mina tá indo ali, ó Ela não me viu Ela não me viu Ela não me viu Ela não me viu Agora ela me viu Ela não me viu Ela não me viu, velho Aqui Aqui não toma Ué Ela não reparou que eu dei a volta, não? Tipo Ela me viu dando a volta E mesmo assim correu pro mesmo lado Eu não entendi, mas ok Ela não inspirou Meu Magic Game ali, velho WTF Vamos voltar então Que a Niazinha Ah, só salvar ela ali já É, andar de cara comigo aqui Não tem jeito, né, velho Nota o day Beleza, vai Ali tem um ganchinho Ok, será que ela vai ficar aqui fazendo? Ela não é louca, né? Ela já vai vazar já Não é louca Ela vai subir ali agora? Não vamos dar mole Outro tá correndo lá pra lá Lá pra lá A gente já tava com 5 stack, né, velho É que bosta, mas ok O outro tá bem ali, ó A menina tá ali O outro tá ali Ela não viu? Mato deee Mato deee Muito bom, velho Muito bom Sensacional, velho Jumpskier mais Tem que saber jogar direitinho Pra poder pegar as caras do surprego Nunca entra em chase, tá ligado? É muita burrice Sentar em chase Também é muita burrice Eu ficar rilando embaixo do gancho Mas ok Quem sou eu pra jogar os caras, né, velho Quem sou eu pra jogar os caras, né, mano Vamos ver se ela usa o DS dela agora, vai Ela pode ter DS, provavelmente Não tinha DS? Ok Se eu fosse rilando embaixo do gancho A companhia é minha, né, querida Eu esperava que ela tinha DS, né Quando eu sempre acho que vai ter, não tem E quando eu acho que não vai ter, tem Hello, querida Foda que foi a obsessão que morreu, né Agora eu vou ser obrigado a tonelar alguém Pro cara usar o bagulhete Ué, pra onde ela foi? Ela subiu aqui? Ela subiu, faz sentido Melhor lugar que você pode ficar é ali Hello Não me viu? Ela demorou pra me ver Isso é bom, isso é bom Ela tem balance? Não, ela tem balance aí Então não vale a pena Hello Eu ouvi, velho Eu ouvi ele, mano Caralho, nem ferrando, velho Ok, very nice, mano Agora eu já tô vendo ela descendo Ela vai ser obrigada a salvar a mina lá agora Ok, tamo com a parte totalmente dominada, mano Não tem como eu de fazerem nada, velho Salvou ela lá já Agora nem a doida de vir em mim, né Agora a gente tem que pegar alguém de surpresa, mano Ela vai querer subir lá, né Porque ela tem balance, principalmente Ela me viu dando a volta? Não Tamo vendo ela ainda Tamo vendo ela ainda Vamos deixar ela vir a gente aqui agora O que que ela tá faltando? Tá numa pallet, ela? Vamos ver o que ela vai fazer Alright Ela não vai ficar aqui, né, louca Ela ficou, velho Meu Deus, mano Ela pode muito ter vazado daqui, velho Aqui é óbvio que ela vai cair no mindgame Ainda mais que eu não tenho red light Por mais que eu seja lento Eu não tenho red light Então não tem como pra saber onde ela tá indo, tá ligado? Então Então fica lento Mas é uma boa de uma vantagem, velho Então tu não pode ficar nesses palitos no safe Nunca contra o jumpscare Mas nunca na sua vida Sem sair andando, tá ligado? Correndo e foi Ok, vai Consegui mais uma Mais uma enganchadzinha Agora ela vai salvar ela provavelmente Oh yeah, salvou Chega um pouquinho mais perto Dá aquela estocada Pra ver onde eles estão indo Caramba, tô vendo ninguém Ok, vi, 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 vi Ok Foi ela que salvou, né Então tá safe Acho que era Porque eu enganchei um Jake, eu acho, né Ih, meu Deus Ela tá num lugar tão ruim Que eu nem sei explicar o quão ruim é esse lugar Tudo bom, querida? Será que era ela que tava no gancho? Agora eu não faço ideia, velho Não faço ideia, mano Só sei que eu vou pegar ela Vamos ver se ela vai ter DS, né, mano É bom que eu volto a obsessão Não tem Então ela não era ela que tava no gancho, não Provavelmente Não sei se era ela ou se era o Jake Agora eu buguei, mano Mas ok Ele não tá por aqui Então ele deve estar lá salvando ela, né Oh yeah Salvou e é assim que vai na partida, mano Ele não tem tempo de fazer girador Fazendo isso, tá ligado? Ele não tem tempo de fazer girador Será que a gente vai pegar ela de surpresa? Vamos ver se ela vai voltar Ou se ela vai vir pra cá Passa rapidão Agora ela tá quietinha aqui Agora ela não me viu Ela tá numa pallet Surprise, querida Vamos dar a volta DS, querida Tem que ter Ela tava no gancho, eu sei disso Não tem? Meu amigo Calma no mindgame de novo Que delícia, velho Que delícia Ok Agora a mesma coisa Vamos lá no bagulhinho Já conseguimos mais uma killzinha agora E agora a gente vai no Jake Que eu não sei se ele morre A Nia eu sei que já morre Vamos lá Ela ficou no girador, né, velho Só se a gente fizer um slug Eu não posso deixar ela nesse girador, velho Porque vai faltar só um Vai dar merda Tá, ela saiu Tá, 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 tá Tá, tá, tá Eu achei que ela tinha vindo pra mim, velho Ok, querida Isso, vai embora, vai embora Ih, o Jake vai dar de cara comigo Não, não vai não, não vai não Tá, 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 ok Vamos lá, vamos lá nele Ele não vai fazer ideia que a gente vai tá nele, mano Então a gente vai pegar ele de surpresa, velho Pô, na moral Uma das coisas mais divertidas desse game é isso, velho Na moral Não tem coisa mais divertida, velho Do que isso De verdade, velho Não dá, mano O cara tá correndo pro nada Opa Ah, será que ele me viu passando? Não me viu É, caiu, querido Não tem como Dead hard Tá preso, tá Tá preso, velho Que delícia, mano Ok Eu não sei se ele já morre no gancho agora Não faço ideia, velho Vamos ver se a mina vai entrar em algum armário Só entrar no armário pra eu não poder ver O counter desse poder do mar É só entrar no armário Se não, já era GG Morreu, tá ligado Se eu estiver sozinho, obviamente, né Ok, agora eu já sei onde ela tá A minha localização dela certinha Vou saber exatamente pra onde ela tá indo Só se ela estiver na frente da hatch, né Se eu não vê-la agora É porque ela entrou em algum armário Então é só procurar armário É, não Ela tá lá Eu já ia procurar em armário Eu abri aquele ali, velho Porém que ela não ache a hatch Mas se achar não tem problema É a minha vida, né, mano É, ela achou Ela foi embora Ah, que cagada Que merda Eu odeio que eu não ache a hatch, velho Não tem nada que eu possa fazer Tá ligado Só fazendo um relug mesmo Mas aí é mó chato fazer relug, velho GG, ó GG, boy Meu amigo Devem ter tomado vários sustos Só não me matou Eu do coração O seu babáculo Filho da puta Não tenho marcar pass Filho da puta Aquele fake É muito bom O comentário no final Essa parte da sua É muito engraçada, velho Ai, caralho Muito bom Ai, caralho Que se tivesse E tu ia ser culpado Crê em Deus, pai E fosse tudo Só me matou do coração Ai, caralho Muito bom Vamos pro vídeo Vamos pro vídeo Bom demais GG Então tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado Essas duas partidas Tá bom Foram bem divertidas É sempre muito legal, né Jogar e trazer um jumpscare Me diz aí nos comentários Se você quer que eu traga Mais vezes essa série aí Que é sempre muito divertido Trazer É muito legal de jogar De verdade, mano Então é isso Espero realmente que vocês tenham gostado Tá bom Gente, fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E deixa o like aí, velho Senão eu vou ficar bolado E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal